Reina grande animação na floresta, as aves piam, brilham, grasnam, o assunto é o som, vai a clarecer, atrás do seu corpo, resta no céu. Vindo da beira do lago, aos pulos, o sapo observa tudo. Também vou a festa no céu, disse ele. Como? Indagaram as aves caçoando. Cadê tuas asas, sapo? Pois vou, tenho um sapo. E vou dançar caso o urubu toque seu violão. No dia da festa, sem ruído e como só um sapo sabe pular, pulou o sapo dentro do violão do urubu. E lá se foi pelos ares, meio assustado, mas feliz. Ia a festa no céu. Ah, que sensação causou o sapo. Pois não é que tinha mesmo ido à festa? As aves estavam intrigadas, pasmadas. Como veio o senhor sapo? Como veio o senhor sapo? Indagavam elas. Quá, quá, eu sei como me arranjo. Respondeu o sapo, respondeu o sapo. Além disso, eu tenho amigo nas alturas. Ho, 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 ho. Lá pelas tantas, o sapo sumiu. De precavido, já tinha ido se esconder no violão. Mas tanto havia dançado, que na volta, meio cansado, bufou, ou melhor, coaxou. Foi a conta. O urubu, que estava achando o violão muito pesado, descobriu tudo. Ah, seu maroto! Então foi assim que voou, hein? Pois agora vai ter que voar de verdade. Meu compadre urubu, pensei que tem razão. Mas vou me pedir um favor. Está vendo aquela pedra lá embaixo? Pois me deixe cair nela, perto a um lago. Por favor, nele não me deixe cair, pois morrerei afogado. O urubu, que estava com muita raiva, respondeu. Vem a festa sem ser convidado. E ainda quero valores. Nada disso. Vou jogá-lo mesmo é na água. Só assim nunca mais fará das suas. E dando um voo rasante, desprejou-se a rua. E dando um voo rasante, desprejou-se a rua. Este afundou. Respingando a água bem alto. Depois, voltou à tona. Tomou fôlego, deu um salto. E saiu nadando e dizendo. Estibum, Estibum, isto mesmo é que eu queria. Estibum, Estibum, isto mesmo é que eu queria. Estibum, Estibum. Estibum, Estibum. Estibum, Estibum, Estibum. Estibum. O que é isso? O que é isso?